Música Devinho Novaes, ô baizinho Quem é você na fila do vão? Quem é você na fila do meu coração? Mas sim, abaixo a bola e acende Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do vão? Quem é você na fila do meu coração? Mas sim, abaixo a bola e acende Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Com a caneta pique daquelas comuns Um papel amassado usado por alguém E aí, minha gente, Petrolina! Dói te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Venha com atenção Tudo vai depender Quero ver você de Petrolina Quero ver vocês aqui, vamo! Vamo! Quem é você na fila do vão? Quem é você na fila do vão? Quem é você na fila do vão? Pois sim, abaixo a bola e acende Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Sim, abaixo a bola e acende Vai te escrever, mas tá valendo Faz o que você tá pretendendo Mas antes de mais nada Venha com atenção Tudo vai depender da sua interpretação Quem é você na fila do vão? Quem é você na fila do vão? Pois sim, abaixo a bola e acende Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete Quem é você na fila do vão? Quem é você na fila do vão? Pois sim, abaixo a bola e acende Eu não te quero mais, é verdade esse bilhete E aí, minha gente, tudo bem com vocês? Prazer imenso estar aqui pela segunda vez em São João de Petrolina. Tô muito feliz. Agradecer ao prefeito. Muito obrigado por esse convite maravilhoso. Vamos deixar... Rapaz, tô um calor danado aqui com essa cama. Toma aqui, toma aqui. Vai, vamos começar. Quem já tomou gaia, dá um gritão e levanta a mão aí, vai. Desada aí, seu cor! Seu cor! Ei! Simbora, menino! Qual é a desse cara que tá aí no quarto andar? Espindurado, tentando se jogar. Eu fiquei sabendo, foi a gaiada sua amada. E a desgraçada fugiu com o carreteiro. Ela vivia na mesa do cabaré. Seus amigos tentaram te avisar. Mas, meu amigo, você pode sair dessa. Sabe, essa agonia, velha? Desada aí, seu cor! Desada aí, seu cor! Desada aí, chifro do que que há! Desada aí, seu cor! Desada aí! Desada aí, seu cor! Desada aí! Desada aí, chifro do que que há! Qual é a doce cara que tá aí no quarto andar? Espendurado, tentando se jogar Fiquei sabendo, foi a gaiar da sua amada Cuide com o carreteiro Na mesa do cavaré Simbora! Você pode sair dessa Pensada é essa agoninha bem aflada Pensada aí, seu corpo Pensada aí, seu corpo Pensada aí, seu corpo Pensada aí, chifro do guerra Pensada aí, chifro do guerra Ela, portugáia, não foi a busca do guerra Pensada aí, seu corpo Pensada aí, seu corpo Pensada aí, chifro do guerra Pensada aí, chifro do guerra Ela, portugáia, não foi a busca do guerra Vai, meu filho, vai, vai, vai Vai, vai Meu parceiro André, gato, gaba, loja Já é a quinta vez Que você liga, sinto nada Me dorme em cama separada Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por quê Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Mas é a quinta vez Que você liga, sinto nada E dorme em cama separada Muita vez que fosse bem Mas é a primeira vez Que eu conheço outra pessoa Que eu tô beijando outra boca Depois que eu conheci você Então diz por que Tá me ligando com essa voz de raiva Se entre nós não existe mais nada Foi esse fim que você escolheu Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai Para de dizer que te traí Meu coração não te pertence mais Solteiro não trai Solteiro não trai E é Davinho não vai Precisei de mil frases certas Pra te conquistar E de uma só errada Pra te perder E esperei tanto tempo Pra te apaixonar Em um minuto só Perdi você Conheci alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Oh, quero um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Mesmo o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Oh, quero um pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Agora agora começa Vai Tem vindo, não vai Eu vou andar com conversa Conheci alguém Que jogou fora o diamante Loucura, né? Mas eu joguei Quem já trocou Um grande amor Por um instante Por isso, né? Mas eu troquei Coração me fala Como é que você faz um negócio desse? Oh, quero um pra sempre por as vezes Uma aventura por uma paixão Mesmo o negócio do coração Como é que você faz um negócio desse? Desse Desse Doce Num pra sempre por as vezes Ela falou que não quer mais conversa Mais conversa Agora eu tô 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 Eu sei que você fala por aí que não E jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o meu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor do ar Cheiro do amor do ar Olha caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Nunca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Vem me procurar, mulher Eu sei que você fala por aí que não Jura que é de pedra o seu coração Mas na madrugada vem me procurar Eu era só um lance e uma distração E o seu corpo era sua diversão O nosso combinado era não ligar Olha quem tá sentindo falta Da cama amarrotada Das roupas pela casa Do cheiro do amor do ar Cheiro do amor do ar Olha caiu na madrugada E viu que tava errada E tá desesperada Nunca pra me encontrar Então bebe, vem me procurar Ela é toda, toda, toda perfeitinha E melhor, ela é toda, 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 toda perfeitinha Dá vontade de se guardar com a caixinha Pra ninguém cobrar Ela é toda, 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 toda Ela é uma princesinha que não usa coroa Ela usa ponteiro Não precisa de sal Ela é toda, 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 perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar E é Tevim, Tevim, papai Pai Ela tem um brilho que brilha mais que brilhante Uma joia rara, ela é tipo diamante E adivinha só Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor, ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Ela é toda, toda, toda perfeitinha E o melhor, ela é toda, toda minha Ela é toda, toda, toda perfeitinha Dá vontade de guardar numa caixinha Pra ninguém roubar Pra ninguém roubar É o Lop 87, meu parceiro Dan Vai! Amor! Amor, ex-amor! Amor, ex-amor! Essa é pra você pensar no seu ex-namorado Seu ex-namorado que tá em casa Tá pensando em você Vai! Você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Nunca adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Olha, você não tá entendendo A minha saudade não é de você É de alguém que você já foi Olha, você mudou demais E olha quanta diferença Entre seu antes e o seu depois Do que adianta ter um coração de multidão e viver só Demorou pra perceber que eu era o seu melhor Eu era o seu melhor Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Não era amor se não tem mais a gente Meu amor, ex-amor Até te esperei, mas você demorou Deixou alguém cuidar do que você não cuidou Você pediu pra me perder pra sempre Não era amor se era diferente Você pediu pra me perder pra sempre Meu amor, ex-amor Baby, não vá, tome a senha do meu celular, mulher O amor me pegou Foi de jeito Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Até todos meus contatinhos apaguei Mudei meu status Hoje eu tô confortado Agora só a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby, não vá, não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha do meu celular E baby, não vá Não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha do meu celular Lá, 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 lá O amador me pegou Foi de jeito No meu tempo Só que fiz besteira com ela Eu vacilei Até todos os meus contadinhos apaguei Mudei meu status, hoje eu tô comportado Agora só a pessoa certa pra ficar do seu lado E baby, não vá, não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha do meu celular E baby, não vá, não se vá Olha aqui, baby, não vá Tome a senha que eu não vou lhe dar Lá, 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 lá Meu parceiro Barraca! Se volve! Atende aí, baby! Fala comigo! Tô há mais de duas horas Ensanhando uma recaída O número já tá na tela É só apertar o VD que liga Me vê Uma dose pra mudar minha vida Dá o melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de par Ela vem com o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Vai, 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 vai! Atende aí Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Davi Você me chama de Davi Atende aí O Zé da recaída tá ligando ali Eu não tô nem aí Se salvou meu nome assim O importante é que ao vivo Você me chama de Benzeu Vai! Esse é o vozinho, bebê! Esse é o vozinho, bebê! Me vê Uma dose pra mudar minha vida Dá o melhor que você tem Pra ver Se com inspiração e ou de par Ela vem com o empurrãozinho que falta Pra completar essa chamada Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se o seu homem não venci O importante que eu vi, você me chama de vencer Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí Eu não tô nem aí, se o seu homem não venci Você me chama de Deivinho Atende aí E é Deivinho, não faz vozinho Ainda hoje tem Lagoa Grande, Pernambuco Vai Meu coração perguntou por você Mas eu não soube dar uma resposta Faz tanto tempo que a gente não sopa Eu tá por aí e eu tô por aqui com as gachaça de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Mas só tem uma que o compositor esqueceu de inventar Tem moda pra beber Tem moda pra chorar Tem moda pra tudo, só não tem pra desapaixonar Tem moda pra sofrer, tem moda pra sofrer, tem moda pra voltar Então como eu faço pra esquecer de lembrar Vai Vai Eu tá por aí e eu tô por aqui com as gachaça de sempre na mente Toca toda a música que eu tô por aqui com as gachaça de sempre na mente Toca toda a música aqui nesse bar Toca toda a música que eu tô por aqui com as gachaça de sempre na mente Então como eu faço pra esquecer de lembrar Como é que eu faço pra esquecer de lembrar Faltou dinheiro aqui, se tem aí faltou Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceira, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que for de cima E ama também briga, tanto xinga sempre volta Salve esse casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que for de cima E ama também briga, tanto xinga sempre volta Salve esse casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz Vai, 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 vai Tempo não faz boicinho Faltou dinheiro aqui, se tem aí faltou Amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceira, isso aqui é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe, sou eu que dirijo Espero ela no salão Agora pense aí no casalzão A gente não liga pro que for de cima E ama também briga, tanto xinga sempre volta Salve esse casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que for de cima E ama também briga, tanto xinga sempre volta Salve esse casal Nutella, que bloqueia para te seguir Aqui não, aqui é casal raiz Aqui não, aqui é casal raiz Ainda hoje tem um boizinho em Lagoa Grande, Pernambuco Rui, Tão Pé Ventos, o salzinho em CD Alô, Dan, o Alpe T87 Lá se vai mais uma noite, eu tô virando Tô vazio nesse apartamento, eu tô quase virando E bateu desespero, empilhando o garrafo Passa o tempo, só você não passa No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade empata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Faz cachaça e saudade empata Se mata O nome dele é André Calvo André Ribeiro Gato Calvo, a loja que veste, vozinho Vai! Lá se vai mais uma noite, eu tô virando Tão vazio nesse apartamento, eu tô quase pirando E bateu desespero, empilhando o garrafo Passa o tempo, só você não passa Mas cachaça e saudade empata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade empata Vai! Vai! Se mata Se mata O nome dele é Calanzebê Vai, meu velho! Sinto a boca secando Tá acontecendo de novo E o meu gosto molhando E aconchugando o olho A culpa é desta cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto Olha aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu troco do meu E te pego de volta Antes que a minha parede E te ouve de mim É questão de detalhes Sua gente Não vou ficar parado Enquanto o amor se move E a gente se acertando Vai ser o final do fim E a gente se acertando Vai ser o final do fim A culpa é desta cidade que é tão pequena Faz a gente se esbarrar direto por aí Ainda bem que só te vi sozinha É que aqui dentro você ainda é minha Ainda é minha Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu troco do meu E te pego de volta Antes que alguém apareça E te ouve de mim É questão de detalhes Sua gente resolve Não vou ficar parado Enquanto o amor se move E a gente se acertando Vai ser o final do fim Confere no seu coração O pedaço que falta Que eu troco do meu E te pego de volta Antes que alguém apareça E te ouve de mim É questão de detalhes Sua gente resolve Não vou ficar parado E a gente se acertando Vai ser o final do fim E a gente se acertando Vai ser o final do fim Vai! Por o FM Ser o final do fim E te malia, vem, 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 vem Eu te avisei Não quis me ouvir Vai se apegar Vale pra mim E se a mim mesmo Vai devagar Olha o que deu Não me escutar Eu brilho, sorriso Te canta essa boca gostosa Já te chamei de vida Lás foi o boi que acorda E sem roupas, sem maravilhas Acabar com minha vida Nossa, quero que delícia E te malia, vem, 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 vem Papai do céu, cá fechou Quando ele criou você E te malia, vem, vem Agora como é que faz? Vamos se abraçar daqui a pouco Daqui a pouco a gente se abraça, certo? Vai! Vai! Vou abrir o sorriso Te canta essa boca gostosa Já te chamei de vida Lás foi o boi que acorda Acabar com minha vida Nossa, quero que delícia E te malia, vem, vem Papai do céu, cá fechou Quando ele criou você E te malia, vem, vem Agora como é que faz? E te malia, vem, vem Papai do céu, cá fechou Quando ele criou você E te malia, vem, vem Agora como é que faz? Do coração Te esquecer Te esquecer Sei que às vezes a distância nos persegue E colocam em tecílios no amor Mas às vezes é difícil você faça Na nossa filação Toda noite eu tô olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Tudo vai terminar pra sempre E o que era de noite vai ser Tão difícil de separar Ah, como água do mar Toda noite eu tô olhando a sua foto Num papel de parede do meu celular Sei não, mas algo me diz Que um dia a gente há de ser feliz Que um dia a gente há de ser feliz E quando isso acontecer Não precisa dizer Tudo vai terminar pra sempre E o que era distante vai ser Tão difícil de separar Ah, como água do mar Daqui a pouco tem meu parceiro Vitor Fernandes Sucesso estourado, Pernambuco Vai, meu filho Simbora, meus cafés Simbora Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou vencer Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo Quem é fã do Poizinho? Canta bem alto, canta bem alto Canta bem alto, vai, vai, vai Eu tô falando mal de você Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto E agora não vale o real Eu nem adoro Não fale mais o meu nome Não me telefone Por favor, não pergunte por mim E se me esquece, some Se eu te ver de longe Vira a cara, finge o que não vi Mas eu não vou mentir Tá doendo lá no fundo Sem você eu não consigo mais dormir Vamos fazer assim Melhor não me procurar Porque eu morro de medo De te perdoar Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu não volto Eu tô falando mal de você E você nunca soube fazer Sem mil com quem quiser eu aposto Se ela bater o dedo eu volto Ela não vale o real Eu nem adoro Meu parceiro barraca Estourado Simbora Vai Vai Meu prefeito Miguel Coelho Mas eu adoro Ajuda Tô aqui Me deu uma tonteira Atrás de uma cadeira Que vou cair Cancela a cerveja Atrás de água Passou cair Já me sentir assim Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a ponta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja imbrando Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tomara que seja imbrando Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai ser pior Eu tenho uma doença Que tem um metro e sessenta E acabou de entrar ali Naquela porta Fecha a ponta Tá aumentando os sintomas E o peito tá doendo Tomara que seja imbrando Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago E o peito tá doendo Tá doendo Tomara que seja imbrando Se por amor eu tô ferrado Aí vai ser pior o estrago Vai ser pior Estrago Rui Top Eventos Salzinho meu parceiro Alô Dan Lopes 87 Vai meu filho Simbora Já são altas horas Estou pela cidade Saem com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz que tá com o sal Aquele tá na quebradeira Tão nada Tanta falsidade Esse aprendi a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mas brincar de amor Desse jogo eu tô fora Vai Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É paga e bebedeira Eita, amor covarde Então tchau Então tchau Então tchau Agora acabou Eu te levando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau Agora acabou Eu te levando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Se quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Já são muitas horas Estou pela cidade Saem com os amigos Saem com os amigos Pra me distrair E você me ligou Diz que tá com saudade Quanta falsificado Quanta falsificado Vê se aprendi a mentir Hoje sem você Juro que é tão difícil Mais brincade Amor desse jogo Eu tô fome Já não quero brincade Amor mais Só me quer de fachada E quando é sexta-feira É fachada e bebedeira Eita amor qualquer Amor covarde Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Então tchau, tchau, tchau Agora acabou Eu te levando sério Cê nunca me amou Amor falsificado Quem não quer sou eu Duvido tu encontrar Um verdadeiro igual ao meu Eita, olha toda a TV, olha Olha a bola toda a TV, filha Eita, menino Lofti 87 Alô, Dan Simbora Fiz o estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Nosso peito é chato Mas não vou prometer E depois que eu beber Não vai te procurar Olha o fluxo, né? É que a bebida Nossa saudade E se eu te ligar Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração Estorou A recaída é inimiga da razão Fiz o estrago aqui Mas o tempo tá ajudando a consertar Já faz mais de um mês Que eu não sei o que é chorar Mas não vou prometer E depois que eu beber Não vai te procurar É que a bebida Depois leva ele lá no camarim Vamos mandar pegar ele Vai E se eu te ligar Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão Não me atende não Aperta no vermelho Que se apertar no verde Vai dar esperança Pro meu coração A recaída é inimiga da razão A recaída é inimiga da razão Vai CH Não me atende não Não me atende não O que eu tenho pra falar Não é fácil de ouvir Olha pra mim Presta atenção Desligue a televisão Aproveita os últimos minutos Dentro do meu coração O que eu tenho pra falar